Bota pra fuder, eu vim pra dançar nessa merda, porra O povo veio pra dançar, veio pra curtir, então vamo botar pra fuder Sexta-feira rotineira, hoje tem baile novamente De lá corte eu tô com os cria queimando o fininho de cinto A tropa da faixa rosa jogando na nossa frente Os cria é com dica se bota passar no pente Então, vai sentar pra gente Vai sentar pra gente Vai sentar pra gente Chapada joga xereque e deixa o menor contente Os cria é com dica pra gente Os cria é com dica pra gente Joga xereque ou deixa o DJ contente Vai sentar pra gente Vai sentar pra gente Mas pode baseado na minha base de boa Pro julinho hoje eu vou saber que eu não esperava Aquela morena boa Perguntou aonde que eu morava Eu já me deixei no Google pra gostosa Pode procurar, sou criado sem poder É o lugar onde que as amigas gostam E hoje é o dia que tu vai conhecer Você é doido, aí pode vir Eu já separei uma vinte e cinco da brava Tu vai chapar, fuma, senta, vai fluir Fica de marola Eu sei que tu se amarras Fica de marola Eu sei que tu se amarras Mas não tem pouco que eu também tô te querendo Então vem bandida pra nós dois transar Sem Mas não tem pouco que eu também tô te querendo Então vem bandida pra nós dois transar Então vem bandida pra nós dois transar Já se envolve sabendo que nós não tem sentimento Se envolve sabendo que o deni não vai se apegar Nós bota fotão na chota e depois bota bala Nós bota fotão na chota e depois bota bala Se diz que tá igual ponteiro não tem como não Nós bota fotão na chota e depois bota bala Ai boga Se diz que tá igual ponteiro bebê namora não dá Se é devendo uma puta nova querendo sentar Julinho bota fotão e bota ela bala Pro Julinho hoje eu vou dar Nós bota fotão na chota e depois bota bala Nós bota fotão e bota ela bala Música com sete Ficou curioso e veio conhecer as amiguinhas Fala bem do baile do CDB Deu fuga no papai e foi pra putaria Confirmou o que elas falam Melhor baile da sua vida Deu a xereca na onda aqui na quebrada Pra mamãe pagar de santa e com nós é mossa fada Pra mamãe pagar de santa e com nós Representa bebê se diverte que hoje pode Pro Julinho hoje eu vou dar Se diverte que hoje pode Vai da xerequinha segurando meu revólver Vai da xerequinha segurando meu revólver Vai da xerequinha segurando meu revólver Pro Julinho hoje eu vou dar Vai da xerequinha segurando meu revólver Pro Julinho hoje eu vou dar E hoje te deixa forte Você é dedo Ah, hum